Um rapaz de 22 anos, ele foi preso por tráfico de drogas em José Raidã. Segundo a polícia militar, a prisão foi realizada por meio de uma denúncia informando que havia uma encomenda com drogas nos correios para o suspeito. Uai, Tomás, como é que é essa história aí? Nico, é desafiador o trabalho da polícia, né? Olha só, arte e manha pra tentar driblar aí o sistema de segurança. Pois essa pessoa disse a uma outra pessoa da cidade, um rapaz de 22 anos, que iria receber esse material pelo correio. Segundo informações, dentro de uma caixa havia roupas velhas e no bolso de uma bermuda quase 100 gramas de substância semelhante a crack. Todo esse material foi apreendido depois que a polícia descobriu tudo, foi até o endereço desse suspeito de 22 anos, bateu na porta, aí esse foi recebido, mas disse que não receberia nada pelo correio não, que era algum engano. Mas eles foram até a agência lá da cidade, José Raidã, descobriram que tinha sim um embrulho com o nome dessa pessoa e o endereço dela, né? Como seria a pessoa que iria receber esse material. Não deu outra. Ele tentou ainda negar que não estava com o documento pessoal, que o nome dele era outro, mas não teve jeito. Foi revistado, descobriram que o nome batia com o que estava na caixa da encomenda aí, que era, na verdade, drogas e roupas velhas tentando ser enviadas pelo correio. Olha só, todo o material foi apreendido e levado para a delegacia e esse homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. É, Tomás, aí ninguém aguenta, né? Já falamos de outros casos, né? Que o correio vem acompanhando essas coisas aí, né? É, chega no SEDEC, chega no sei o que, essa é nova aí. Correio! Encomenda para você. Para mim? É, me encomenda e feliz. Ué, rapaz, tem meu nome mesmo. Espia? Ué, Tomás! Que encomenda é essa? Ué, Tomás, chega um encomenda aqui no meu nome, hein? Aqui, meu nome aqui, ó. Ué! Essa aqui, o que é que tem aqui, será, Lamonier? Hã? Aqui não mexe com o trem errado, não, rapaz. Cadê o negócio? Como é que abre aqui o negócio, a tesoura que abre os trens lá? Ele faz o trem lá, ele embalou o negócio aqui, rapaz. Gastou dois tubos de fita da dona Dilma aqui, olha aí. Ué, não tem unha que corta isso aqui não, meu filho. Dá nosso negócio aqui. Aqui o trem é completo. Ê, Tomás, vou ver o que é isso aqui. Da última vez, mandaram um trem aqui pra mim aqui. Rapaz, o estilete, você já podia trazer ele aberto. Espia, Tomás, mandou pra mim uma edição do Diário do Rio Doce. Aqui. Mandou o Diário do Rio Doce pelo correio. Mandou pra mim a edição do Diário do Rio Doce pelo correio. Aí é coisa boa, né, Tomás? Aí não, aí pode ser, ué. Hein, Tomás? Coisa boa pode, né, Nico? Aí sim, aí você pode receber a vontade. Agora, pensa que o Correios e também a polícia não estão atentos também a essa modalidade? Que estão, sim. Mas é isso aí, é bom. É, agradecer aí o Albuquerque Júnior, que é quem prepara aqui, né, esses negócios aqui. E agradecer o DRD, né, por ter enviado também, que pra mim, os exemplares do DRD, Diário do Rio Doce. Esse é pioneiro, né? Pioneiro. Obrigado, viu, Tomás? Nada de enviar trem errado pelo correio pra ninguém, gente. Nem mexer com trem errado. É, vai enviar uma caixa de bombom, né, Lamonier? Manda uma caixa de bombom. Qual que é o seu endereço, hein, DS, seu CEP? Vou mandar uma caixa de bombom pra você, num dia que estiver bem quente, Lamonier. É, pro o cara do correio andar com ela uns dois quilômetros do sol quente, pra chegar ela derretida, esse bombom. Ô, já foi. Obrigado ao Roberto Tomás.